Veja-me só Aonde eu fui chegar Não imaginei Ir tão distante assim Teu olhar Por certo me atraiu E a Tua voz Ainda ressoa em mim Neste chão Plantei o meu querer Igual o cão Que se entrega ao fim Cultivei Reguei com a vida E a luz do sol Gerou vida em meu jardim Já passei Por tantos lugares Descobri Ia sempre ao meu lado Me acerquei Dos Teus santos altares E encontrei Abrigo em Teu coração Sagrado Como não Te ouvir Tua voz queima-me Minha alma quer estar Junto de Ti Meu Senhor Dono de mim Dono de mim não sou Me acostumei Ser Teu Lutei pra chegar até aqui Pois trago em mim Pois trago em mim Teu amor Desde que Te encontrei Em Teu caminho andei Teus passos e me dei E decidi Não voltar Todo o meu querer Na estrada atrás ficou Dizem que o mesmo já não sou Mas trago em mim Teu amor Sou do amado meu E o meu amado é meu E o meu amado é meu Foi que Te encontrei E em Teu caminho andei Teus passos e me dei E decidi Não voltar Todo o meu querer Mas trago em mim Teu amor Sou do amado meu Sou do amado meu Sou do amado meu Sou do amado meu Legenda Adriana Zanotto